Música Desde janeiro deste ano, a Policlínica Lessa de Andrade presta assistência especial para bebês nascidos com microcefalia. Graças ao seu ambulatório multiprofissional especializado em desenvolvimento infantil, a unidade virou referência no atendimento para esses bebês. Música Nós fazemos a intervenção precoce, onde pegamos as crianças de 0 a 3 anos e a equipe composta aqui, eles recebem atendimento de terapia ocupacional, de fisioterapia, fonodeologia, psicologia. Eles têm acompanhamento com assistente social, uma pediatra, neuropediatra e também um apoio que a gente tem, né, psicossocial para essas famílias que a gente faz aqui, onde também se acrescenta o profissional psiquiatra. O foco do ambulatório é a estimulação senso-perceptiva e psicomotora, realizada pelos profissionais. Nas sessões semanais, as mães também aprendem como continuar as ações em casa. Tem as orientações que nós profissionais da reabilitação fazemos, né, para elas fazerem, darem continuidade a esse tratamento em casa, porque isso é um dos fatores que a gente diz de maior importância aqui no serviço, porque a gente tem que empoderar essas mães para elas fazerem no domicílio. E os encaminhamentos são feitos através, né, das unidades de saúde da família. Então, eles fazem esse agendamento para vir até aqui. E as pessoas que são desse distrito, né, dessa região aqui próximo ao Lessa, podem vir diretamente e fazer o agendamento aqui para o profissional pediatra, que é do núcleo, e a partir do pediatra ele faz o encaminhamento para o restante da equipe. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL